Olha essa que eu trago hoje, com fotos e sensacional, meus amigos, missão Dart da NASA para alterar rota de asteroide, foi um sucesso, já falamos desse fato aqui no canal anteriormente, dizendo que aconteceria essa missão, e ela aconteceu, e foi um sucesso, é o assunto de mais um vídeo aqui no canal do Youtube do Ariel Selbach, deixa o like então, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, e acessa o nosso site também, tudo começa lá, informatudo.com.br Roda a vinheta e bora para a informação Quero citar aqui a fonte, ali tem fotos espetaculares disso aí, que eu vou contar agora para você, fotos e animações também da NASA, com relação a essa missão Dart, o site é o informatudo.com.br, acesse lá, é a última matéria que está lá postada Bom, a espaçonave da NASA deliberadamente colidiu com asteroide no mês passado e conseguiu empurrar a lua rochosa de seu caminho natural para uma órbita mais rápida, marcando a primeira vez que a humanidade alterou o movimento de um corpo celeste Foi isso que anunciou a agência espacial norte-americana na terça-feira A missão de prova de conceito, que custou 330 milhões de dólares, que durou sete anos em desenvolvimento, também representou o primeiro teste do mundo de um sistema de defesa planetário projetado para evitar uma potencial colisão de um meteorito com a Terra Descobertas de observações de telescópio reveladas em uma coletiva de imprensa da NASA em Washington, confirmaram que o voo de teste suicida da espaçonave Dart, o teste kamikaze, em 26 de setembro, atingiu o seu objetivo principal, que era mudar a direção de um asteroide através de pura força cinética Medições astronômicas nas últimas duas semanas mostraram que o asteroide-alvo foi um pouco mais próximo do asteroide maior que orbita e que seu período orbital foi encurtado em 32 minutos, disseram cientistas da NASA Abre aspas, este é um momento decisivo para a defesa planetária e um momento decisivo para a humanidade Parecia um enredo de filme, mas isso não era Hollywood, disse o chefe da NASA, Bill Nielsen O impacto do mês passado, a 10,9 milhões de quilômetros da Terra, foi monitorado em tempo real a partir do Centro de Operações da Missão no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Laurel, Maryland, onde a espaçonave foi projetada e construída para a NASA O alvo celestial do Dart era um asteroide em forma de ovo, chamado Dimorphos, aproximadamente do tamanho de um estádio de futebol, que orbitava um asteroide pai cerca de 5 vezes maior, chamado Didymos, uma vez a cada 11 horas e 55 minutos O voo de teste foi concluído com o veículo impactador Dart, não maior que um refrigerador, batendo diretamente em Dimorphos a cerca de 22.500 km por hora Que pancada, né? A comparação das medições pré e pós-impacto do par Dimorphos Didymos, à medida que um eclipsa o outro, mostra que o período orbital foi reduzido para 11 horas e 23 minutos, com o objeto menor colidido dezenas de metros mais perto do seu pai Tom Stahler, cientista do programa Dart da NASA, disse que a colisão também deixou o Dimorphos balançando um pouco, mas observações adicionais seriam necessárias para confirmar isso O resultado demonstrou que somos capazes de desviar um asteroide potencialmente perigoso desse tamanho, se for descoberto com antecedência suficiente Disse Lori Igles, diretora da Divisão de Ciência Planetária da NASA Ela diz, né, a chave é a detecção precoce Que coisa maravilhosa, coisa linda, imagina só um bichão de sair do tamanho de um estádio de futebol vindo em direção à Terra É difícil, mas pode acontecer, né, e se acontecer um dia e for descoberto com antecedência, já temos então uma forma de impedir o contato que talvez não acabasse com a vida na Terra Mas imagina a cidade que isso aí caía, né, imagina o estrago que causaria Como eu disse, acesse lá, tem as fotos, realmente fantástico, incrível as imagens, fotos de verdade, né, tem animações, mas tem fotos também tiradas pela NASA Olha, é algo surreal isso aqui, missão da arte da NASA para alterar rota de asteroide foi um sucesso O site é o informatudo.com.br Chegou até aqui, meu amigo, deve ter gostado então desta super notícia que eu trouxe agora pra você Então acesse o nosso site que eu já citei, lá tem informações diárias pra você E também deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clica em todas as notificações, é grátis, não custa nada E você ajuda o canal a crescer e trazer mais e mais pra você O canal ganha, mas você também ganha com mais informação, certo? Por hoje é isso, valeu, obrigado, um abraço e até a próxima